Uma equipe de cientistas japoneses embarcou recentemente em um projeto tão fascinante quanto complexo, a busca pelo elemento 119 da tabela periódica. Em 2016, a tabela criada pelo químico russo Dmitry Mendeleev em 1869 ganhou quatro novos elementos, o 113, Nihonio, o 115, Moscóvio, o 117, Tenessino, e o 118, Oganessonu. Agora, o físico Ideto Enio e sua equipe querem inaugurar a oitava fileira da tabela com um metal chamado até agora de Ununinio.